Bem, amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com as imagens agora chegando do estádio, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções. Um grande clássico. E você, Caio? Quer dizer, um caldeirão fervendo um lado, um caldeirão fervendo outro. É um jogo de muita rivalidade, de duas equipes que jogam de acordo com os seus treinadores. Algueriza a rola. Arnaldo, o que ele disse? Aproveito que você fala da arbitragem, Arnaldo César Coelho. Mais um jogo, nesses tantos e tantos anos, já perdi a conta de quantos anos estamos juntos. Acho que alguém reclamou que a bola estava roxa, Arnaldo. E hoje o jogo está sendo arbitrado por um árbitro jovem. Por quê? Porque eu estou fazendo experiências. Esse árbitro, Mário Dias, tem 33 anos apenas. Arbitou um jogo das eliminatórias, não tem muita experiência internacional. Arbitou outro dia uma decisão da Recopa, que o Chapecoense ganhou. Mas, portanto, é um árbitro ainda sem muita experiência. Mas vamos aguardar. Já a primeira decisão dele foi trocar a bola, porque a bola tinha esvaziado. Fiquei com a sensação, Arnaldo. Acho que a bola foi desviada. Parece que não, né? Não bateu ninguém, não. Futebol da Globo. Aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Chegou por lá para fazer o corte. Recebe parte. Bateu para o gol. A gente vai buscar, joga a marcação. Elas são 4 por ali. Na verdade, direto, juros 5, 5 marcadores. 4, mas ali é lateral. Bateu para o gol. Levou vantagem. Para o gol, para o gol, para o gol, para o gol. Gol! Não pode dar chance para ele. Veja que não era fácil. A bola vem cheia de rosco. Olha só. Olha como ele mexe com o corpo. Como ele se posiciona. A forma que ele mexeu movimentou o corpo, Casalhães. Porque ele estava em cima da bola. Ele movimentou o corpo para dar o tempo para pegar essa pancada. Mais um golaço. Ele é uma máquina. É uma máquina. É uma máquina de fazer gols. Carrega. Limpou o lance bonito de hora de bater para o gol. Pela esquerda, bateu para o gol. Defesa espetacular. Outra defesaça. É um baita goleiro e está comprovando isso no jogo de hoje. Olha o cruzamento. Olha o topo de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Ele tentou bater no gol, bater para dentro e a bola acabou saindo mais baixa. A função de um craque, de acreditar em todos os lances e você vê como ele está ligado. A bola talvez não tenha tido o destino que imaginou, mas ele está lá para consertar as coisas. O jogo vai tomando ares dramáticos. O lançamento é para ele. Termina o primeiro tempo, os técnicos saem com expressão de preocupação, saem também com o semblante fechado. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha, voltamos já já no nosso show de intervalo. Voltamos já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Se posiciona para receber na frente. Limpou, bateu. É a lateral. Tentando a jogada, errando o passe. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Linha Jamie Oliver Sadia. Nós preparamos. Você finaliza. Sai jogando. Vai enfiado o lançamento. Veja como ocupa o espaço, volta inteiro e inteiro. Tem a chance. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Novo Chevrolet Cruze. Motor e performance turbo. A marcação ele pediu a falta de Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Não houve falta não. Não houve não. Segue o jogo. Bateu. Aí ele, como que ele diz? Toca você para a linha de fundo. Vai. Toca você. Toca você para a linha de fundo. Isso. Obrigado. Tiro de meta. Chegou por lá para fazer o corte. A invenção pela esquerda. Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. E olha o contra-ataque leva perigo. Três em cima dele. O motor da frente é porque tem a chance. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Vamos lá. O time perdou o equilíbrio emocional Casal Grande e Júlio, né? Não só emocional, como perdeu ali o equilíbrio tático Tem a chance, bateu pro gol É, craque às vezes também bate de canela lá E olha como ele ataca a bola Ele não espera a bola chegar pra ele Ele vai em contra da bola Ele sai do segundo pau pra atacar e não espera chegar nele Mas ele sabia exatamente o que ele tava fazendo Bateu pra frente Olha que bonita Roubou a bola Ele vai no círculo central Aponta o seto do campo Final de jogo Os jogadores vão se cumprimentando A bola, ó